Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, voltando com Assassin's Creed Odyssey, eu vou mostrar pra vocês como chegar ao nível 99 sem qualquer esforço. Mas antes, vocês já são de casa? Já estão acostumados? Vamos lá! Assassina o botão do like, meu! Sem carinho mesmo! Que ajuda com uma barbaridade! E se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, meu? Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, meu, se realmente gostar, se inscreva! É um prazer ter você junto da família. O vídeo de hoje, ele tá sendo patrocinado pelo maninho Jorge Gabriel. Faça como ele, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo e ajude o canal na linha de frente, concorrendo a brindes exclusivos também. Bom, meus caros, todo mundo sabe, inclusive já falei sobre isso aqui, né? E recentemente, a Ubisoft fez algo incrível, que foi entregar a sua ferramenta nas mãos dos jogadores. O Story Create Mode, né? Em resumo, ele permite que você crie missões no jogo e jogue também missões criadas por outros players. Quando essa ferramenta foi anunciada, pessoal, a primeira coisa que eu pensei, meu, foi, tipo, Mano, vai ter um limite de XP? Eles vão controlar o quanto alguém pode crescer, né? Fazendo coisas inúteis? Mano, velho, a resposta chegou poucos dias depois e mostrou pra mim que sim, a ferramenta, ela precisa ser revisada. A galera é muito criativa, meu. Se antes de ter isso em mãos, eles já conseguiam meios, né, de subir de nível sem parar, agora com essa ferramenta é a mão na roda. Realmente, eu só tô trazendo esse vídeo, galera, porque muita gente tá vindo me perguntar como fazer, o que eu tô achando e tal. Então, na minha opinião, achei melhor aí fazer, explicar em formato de vídeo, né? Assim todo mundo vai ter acesso, tá bom? Já falei e repito que eu não acho glitch um método justo nesse tipo de jogo, onde, tipo, a diversão é crescer progressivamente com as missões e a história, né? E vou voltar o meu save pra continuar com o meu personagem no nível que ele estava antes de eu ter feito esse vídeo, tá? Você vai ficar pico do matadeiro, assassineiro e cheio da grana, mas você sabe que não mereceu, né? Eu sou chato com esse bagulho de glitch nesse jogo, velho. Bom, todavia, não tô criticando quem faz, não tô crucificando vocês e quem quiser fazer, vai lá correndo, porque eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que a Ubisoft criou uma ferramenta aqui pra quebrar, né, as próprias regras do jogo de propósito, meu. Eu acho, sim, que vai ter correção e eles vão realinhar, né, o Story Create Mode. Bom, assim que você dá início no jogo, lá na tela principal, né, habilite o Story Create Mode, caso você ainda não tenha habilitado. Quando começar o gameplay, caso você esteja aí em outras terras, né, de DLC, volte pra Grécia, que é o local onde essa missão está. Acessando missões, clique na opção Ver Histórias e lá está a danada, meu. A missão de nome Isso Sim é Farming XP Dracma Encefalônia. Logo que você aceita, né, essa missão, ela vai estar disponível lá em Encefalônia, junto de outras três, né, que aparentemente seguem aí a mesma linha. Galera, olha que bizarro o que aconteceu comigo. Pra iniciar a missão, interage aí com o portal. Meu, vocês viram isso? Eu entrei, eu entrei na missão e já acabou. Eu ganhei trocentos Dracmas, trocentos XP e... não fiz nada. E você pode repetir isso infinitamente clicando na opção Reiniciar. Vejam isso. Eu mal entrei, a missão já acabou e eu ganhei mais recompensas. Vejam, meu nível tá subindo. Isso acontece, pessoal, porque na real, no correto, né, essa missão, ela é você matar alguns personagens específicos, alguns NPCs que vão estar ali na região, né. Porém, você não vai estar sozinho. Você vai ter uma companhia te ajudando. E na maioria das vezes, tá tão quebrado que quando a missão começa, essa companhia já tá lá enfrentando esses NPCs. E mal dá tempo de você chegar. Entendeu? Você mal começa, eles já mataram um NPC, a missão acaba, meu. Olha aí. Houve casos, né, que eu até consegui, né, correr pra tentar, né, matar aí um NPC. Mas não é preciso, tá? Apenas de iniciar a missão e esperar aí 3, 4 segundos até o pessoal matar os NPCs lá vai ser o suficiente. Volto a falar. Não acho um método cabra-macho, tá? Mas todos vocês que pediram pra mim explicar como fazer, tá aí. Se você quer fazer, corre. Isso pra mim é um erro e a Ubisoft vai corrigir, caras. Não faz sentido. Então, enquanto elas estiverem lá, se vocês quiserem fazer, vai alcançar o nível 99 rapidinho, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o like pra fortalecer, não se esqueçam, tá, de compartilhar também e comentar o que vocês acham disso. Se vocês fazem esse tipo, se vocês usam, né, essas práticas, se vocês não vão fazer, vão deixar passar, vão continuar jogando no padrão. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? É sempre importante ouvir a opinião dos outros também. Galera, não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá bom? O link também tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau, tchau!